Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula de Educar em Casa. Eu sou a professora Yasmin Evo e a nossa aula de hoje é de Geografia para o segundo ano. Vamos ver o nosso roteiro. Hoje nós vamos falar do bairro, comércio no bairro, as paisagens do bairro. Preparados para começar? Vamos lá. O bairro. O bairro é uma parte da cidade. Ele é formado por ruas, avenidas, praças, casas e diferentes edifícios distribuídos em quarteirões. Vamos já já entender o que é isso. No bairro encontramos residências, casas comerciais, escolas, hospitais, pronto-socorro, delegacias de polícia, bancos e outros locais de prestação de serviço. Bom, não significa que um bairro vai ter tudo isso, mas pode ter algumas coisas. Alguns bairros podem ter tudo, outros tem uma parte dessas coisas, outros não. Mas é bem comum, por exemplo, que um bairro tenha algum mercado, uma padaria, que são coisas básicas que a gente precisa todo dia. Aqui temos, por exemplo, o mapa de um bairro. Aqui, em cinza, temos várias ruas. Tem Rua Rio de Janeiro, Rua Rio Grande do Sul, Rua Bahia, várias ruas. E nesse bairro podemos encontrar várias coisas. Temos o hospital, temos correio, a sorveteria, a escola, a biblioteca, o supermercado, banco, padaria, posto de gasolina, lanchonete. Bom, esse é um bairro que tem muitas coisas. Nem todo bairro tem tudo isso, tá? Mas esse daí é um exemplo de um bairro que tem bastante coisa. Isso é bom, porque a gente pode encontrar várias coisas sem sair do nosso bairro. O quarteirão, ou quadra, é um espaço cercado por quatro ruas, como estamos vendo aqui, na figura. Temos aqui um mapa, tem uma rua, outra, outra, outra. E o que está entre essas quatro ruas, nós chamamos de quarteirão, tá bom? Aí no quarteirão pode ter várias coisas. Pode ter só casas, pode ter casas de lojas, supermercado, várias coisas. Os bairros não são todos iguais, tá? Em uma cidade existem bairros antigos e bairros novos. Vocês podem, por exemplo, ver se é um bairro antigo ou novo, observando as construções. Os bairros antigos têm aquelas construções bem antigas, porque são bairros que existem há muito tempo. Mas existem bairros novos, por exemplo, que até pouco tempo só tinha mata. E aí as pessoas começaram a construir e virou um bairro. Mas aí você vai perceber pela construção que aquele bairro não é antigo. Existem também bairros próximos do centro da cidade e existem aqueles mais afastados. Aqueles afastados que a gente precisa de algum transporte para chegar no centro. Também há bairros arborizados, ou seja, bairros onde tem muitas árvores e bairros que não tem árvores. O bom é que tenha árvores, porque as árvores são boas para ajudar a nossa respiração. Aqui, ó, temos o exemplo de um bairro. Temos construções mais ou menos antigas. Não é um bairro tão novo, tá? Tem comércio, tem residência. Vamos ver agora os tipos de bairro. Os bairros residenciais, neles tem a maior parte de construções que destina-se à moradia. Residencial, de residência, de moradia. Ou seja, os bairros residenciais são aqueles que têm, em sua maioria, casas, habitações. Onde é para morar mesmo, embora possa ter um mercado, uma padaria, outras coisas. Em sua maioria, tem casas. Os bairros comerciais são aqueles em que predominam lojas, supermercados, farmácias, escritórios e outras coisas. Ou seja, pode ter casa no bairro comercial? Pode sim, mas normalmente é apartamento. Só que são poucos. Em sua maioria, a gente olha assim, vemos muitas lojas, banco, coisas de comércio, tá? E aí, normalmente, é aquele bairro onde a gente vai como centro, por exemplo. Onde a gente vai, a gente fala, hoje eu vou lá porque lá eu vou encontrar de tudo. Eu posso ir no supermercado, posso ir na farmácia, posso ir ao banco. Em vários... Fazer várias coisas, comprar vários produtos, resolver as coisas nos escritórios, tá bom? Os bairros industriais são formados, em sua maior parte, por fábricas, oficinas, depósitos, galpões para máquinas e demais. Bom, os bairros comerciais são aqueles onde tem as lojas, onde a gente vai comprar. Já os bairros industriais são aqueles onde ficam as indústrias. Ou seja, onde é produzido as coisas. Onde as coisas são produzidas ou armazenadas em grandes quantidades. São bairros industriais, que tem indústrias, fábricas. Tem também os bairros mistos. Neles, há tanto residências quanto lojas e, em alguns casos, até mesmo fábricas. Ou seja, misto, que tá ali misturado, né? Tem tanto casas quanto lojas, tem diversas coisas. Tá ali bem misturado. Não tem uma maioria de casa, uma maioria de loja, uma maioria de fábrica. Tem de tudo ali. Aqui temos um exemplo de um bairro residencial. A gente olha assim e vê casa, 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 prédio. Então, é um bairro destinado à moradia. Aqui, por exemplo, a gente vê até que tem um condomínio, porque tem vários prédios iguais. É uma característica de condomínio. Ali temos um exemplo de um bairro industrial. Por quê? A gente olha e a gente nem vê casa, né? A gente vê esses grandes espaços, esses grandes equipamentos e sinaliza ali que ali tem uma indústria. Muitas vezes até, a depender do tamanho da indústria, se for uma indústria, por exemplo, automobilística, normalmente elas são enormes e estão em grande parte do bairro. Aqui temos um exemplo de bairro misto. Por quê? Deixa eu olhar aqui, por exemplo, no térreo tem muito comércio. Tem lojas, bancos, várias coisas. Mas a gente olha para cima e tem vários apartamentos que são residenciais. Então, é misto. De ali, nós vemos só comércio, comércio, comércio. Então, é um bairro comercial. Porque, veja aí, até o prédio, em cima, a gente vê que não são apartamentos residenciais, mas apartamentos comerciais, onde funcionam, muito provavelmente, escritórios. O comércio no bairro. Bom, casas comerciais, que nós já falamos, são lugares em que se compram e vendem produtos. Como, por exemplo, padaria, açougue, banca de jornal, lojas de roupa, entre outros tipos de casas comerciais. Nelas, podemos comprar produtos dos quais necessitamos. Vamos sempre à padaria, porque precisamos comprar leite, pão. No açougue, comprar carne, lojas de roupa, quando precisamos de uma roupa. Ao comprar um produto, precisamos verificar o preço e a validade do mesmo. Bom, precisamos perguntar o preço, né, porque precisamos saber se temos o dinheiro para pagar ou se o preço que estão cobrando por aquele produto é justo. E, principalmente, a validade. Por quê? Os produtos, eles têm um prazo de validade. Quando passa aquele prazo, a gente não pode usar, porque pode ser perigoso. Principalmente, os produtos alimentícios. Por quê? Quando um produto alimentício passa do produto de validade, ele pode estar estragado. E, se a gente consumir, pode causar algum dano à nossa saúde. Mas, não são só os produtos alimentícios. Outros produtos também precisam ser seguidos à data de validade. Já a qualidade pode ser observada pela aparência do produto. Por exemplo, eu vou comprar uma coisa, eu posso olhar se ele está em perfeito estado, se não está quebrado, rasgado. E, aquele é um produto resistente. Por exemplo, se eu vou comprar um guarda-chuva, eu posso abrir o guarda-chuva e verificar se aquele guarda-chuva, ele é resistente, se ele não vai quebrar fácil. E, aí, a gente pode escolher melhor o que atende a nossa necessidade. Devemos, também, verificar se o produto tem garantia contra defeitos e por quanto tempo. Por que é isso, a garantia? Quando a gente compra alguns tipos de produtos, por exemplo, produtos eletrônicos, como celular, notebook, até máquina de lavar, televisão, normalmente, eles têm um prazo de garantia. Por exemplo, se houve um anúncio de um produto, você já tem um ano de garantia. O que significa? Que, quando você compra, até um ano, você tem essa garantia de, se o seu produto der algum problema técnico, se não for por mau uso, você pode recorrer à loja ou ao fabricante e pedir que consertem o seu produto ou que troquem por um novo. Isso que é a garantia. Se passar desse prazo, você não pode mais recorrer à loja ou ao fabricante. Você tem que resolver por conta própria. Devemos, também, observar a composição do produto. O que é que tem naquele produto? Isso é muito importante, principalmente nos produtos alimentícios. E ver se tem ali algum componente que pode causar dano à nossa saúde, que não é muito bom, como, por exemplo, os corantes em alguns produtos. Ou tem pessoas que são alérgicas a algumas coisas. Essas pessoas têm que ter muito cuidado ao comprar algum produto e ver o que tem nele. Pedir a nota fiscal porque é a prova que você comprou o produto. Como eu falei, alguns produtos têm garantia. Então, pra gente recorrer à loja, ao fabricante, pra consertar ou trocar algo pra gente, a gente tem que ter a nota fiscal comprovando que nós compramos, nós precisamos da nota fiscal para comprovar que compramos aquele produto. Porque a nota fiscal é aquela notinha que sai da máquina, que vem ali, ó. O que é que comprou, quanto foi o dia, a hora, quem foi o vendedor. Aquilo ali tá provando que você comprou aquele produto naquele dia. Então, ali também vai ter o prazo que você comprou. Até se você comprar uma coisa errada no mercado e precisar trocar, você precisa da nota pra comprovar. Aqui temos, por exemplo, um pãozinho de queijo. É uma coisa que tem uma validade pequena. Tem um prazo pequeno porque é um produto alimentício e é perecível. Se não consumir em pouco tempo, ele vai estragar. As paisagens dos pais. Tudo que existe no lugar, as casas, as ruas, os rios, as montanhas, as árvores, as praças, os viadutos, as construções e até mesmo os fatores do clima e temperatura, fazem parte da paisagem deste lugar. Nas paisagens, há elementos naturais e elementos construídos. Os elementos naturais são aqueles que já existem na própria natureza, como vegetação, rios, montanhas. Já os elementos construídos são aqueles em que o homem constrói, como, por exemplo, prédios, uma ponte, diversas coisas. Então, a paisagem pode ser natural ou modificada. Paisagem natural é aquela que preserva só elementos da natureza. Vegetação, rios, montanhas. A paisagem modificada é aquela que, apesar de ter elementos naturais, existem muitos elementos construídos pelo homem. Por exemplo, essa paisagem aqui. A gente vê o mar, a água, um elemento natural, tem algumas árvores. Mas a gente vê muito prédio que foi construído pelo homem. Então, é uma paisagem modificada. Ela não foi assim desde o princípio. Os principais bairros de São Paulo. São Paulo é uma cidade que tem muitos bairros. Mas vamos ver alguns aqui. Água Rasa, Anhanguera, Barra Funda, Brasilândia, Butantan, Cachoeirinha, Campo Belo, Capão Redondo, Cidade Dutra, Moca, Lapa, Penha, Pinheiras, República, Freguesia do Ó, Grajau, Itaquera, Iguatemi, Ila Matilde, Jaguará, Tremembert, Tatuapé e outros. Bom, vocês podem ouvir os nomes desses bairros aí na TV, no jornal, porque são bairros conhecidos, não é? E você aí na sua cidade, você conhece todos os bairros? Sabe o nome de todos eles? Quantos são? Já foi em quantos deles? Observe aí, hein? Conheço melhor a sua cidade. O bairro da Moca é um bairro tradicional com a grande influência italiana. Por que tem grande influência italiana? Porque no passado recebeu muita gente que veio da Itália. Então, hoje tem tanto italianos como descendentes italianos. Tem lojas, universidades e abriga importantes pontos culturais. Dentre eles, o Memorial do Imigrante. Você está vendo a foto ali, o Memorial do Imigrante. O que é imigrante, gente? Isso significa que imigrante são aquelas pessoas que vieram de outros países para o nosso país, para o Brasil. Vieram para trabalhar, vieram para morar. No passado, existe uma época em que vieram muitas pessoas de outros países, inclusive muitos da Itália. Porque eles vieram aqui para trabalhar. Vila Matilde é um bairro famoso pelos antigos carnavais e pela escola de samba Nenê da Vila Matilde. E também se destaca o comércio desse bairro. Aqui temos o Colégio de São José de Vila Matilde. Uma foto aqui em 1970 e outra mais atual em 2014. Aqui a gente pode observar algumas diferenças. Vemos que ali já tem algumas construções novas. Já a circulação de carro mais ali. Aqui tem uma paisagem mais limpa, porque não tinha tanto movimento. Aí a gente não vê tantas diferenças, porque aqui está focando apenas no colégio. Mas se fosse uma imagem mais ampla do bairro, a gente ia observar que mudou muita coisa. O bairro da Lapa é um bairro nobre e possui fortes características comerciais, sendo um ponto de ligação entre os bairros da Zona Leste. Apresenta diversas áreas culturais, como o Tendal da Lapa, que é a maior casa de cultura da cidade. O teatro Cassio de Becker costuma apresentar peças e tem ingressos bem contos, ou seja, bem baratos. Porque dá pra todo mundo ir, né? Aí aqui temos uma imagem do mercado municipal. Aqui vocês veem que tem muitas tendas, lojas, muitas pessoas. Então aí tem uma riqueza muito grande de gastronomia histórica, de cultura. Ali você pode encontrar diversos alimentos, de várias culturas, tá? E ali é a passarela, ó, da Lapa de Baixo. Então vamos às atividades pra você fixar o assunto, ver se você compreendeu direitinho, tá bom? Então, escreva cinco coisas que você vê na parte desse bairro. Aqui temos uma parte de um bairro, com diversas coisas. Então, liste aí cinco coisas que vocês observam nesse bairro aí, nesse pedacinho do bairro. Vamos ver as coisas que eu esqueci aqui? Ó, tem igreja, tem escola, tem o posto, aqui, ó. Tem a biblioteca, aqui. E tem a lanchonete, aqui. Vocês podem ter visto mais coisas aí, podem anotar também, tá? Dois, escreva que tipo de bairro mostra cada figura abaixo. Temos três figuras. Dentre eles temos bairro residencial, comercial e industrial. Então, marquem aí qual deles é o bairro residencial, qual é o comercial e qual é industrial. Vamos ver? O primeiro é um bairro comercial, aqui tem muitas pessoas, comércio. Aqui é um bairro industrial, construções grandes aqui, ó, de indústria. E ali um bairro residencial. Olha o selhadinho das casas, muitas casas. Então, bairro residencial. Conclusão. Bairro é uma parte da cidade. Uma cidade tem vários bairros. Ele é formado por ruas, avenidas, praças, casas e diferentes edifícios distribuídos em quarteirões. Já vimos que quarteirões é aquele espaço que está cercado por quatro ruas. Quatro ruas. Dentro desse quarteirão pode ter casas, comércio e várias coisas. No bairro encontramos residências, casas comerciais, escolas, hospitais, quanto socorro, delegacia de polícia, bancos e outros locais de prestação de serviços. Lembrando que um bairro não necessariamente tem tudo isso, mas pode ter alguns desses elementos, tá? Alguns bairros tem mais, outros tem menos. Existem os bairros residenciais, onde predominam as moradias, as casas. Os bairros comerciais, onde predominam o comércio, as lojas. Os industriais, que predominam fábricas e indústrias. E os bairros mistos, que são aqueles que têm um pouquinho de tudo. Tudo o que existe no lugar, as casas, as ruas, os rios, as montanhas, as árvores, as praças, os viadutos, as construções e até mesmo os fatores do clima e tempo e temperatura, fazem parte da paisagem desse lugar. Vimos que a paisagem pode ser natural, com vegetação, rio, montanha, tudo que já é da natureza. Ou pode ser uma paisagem modificada, que apesar de ter alguns elementos naturais, existem muitos elementos construídos pelo homem, como pontes, pistas, prédios, casas, tá bom? Então, a referência da nossa aula é a coleção Eu Gosto Mais, da editora IBEP de Geografia para o segundo ano. Espero que vocês tenham gostado e aproveitado bastante a aula. Tchau, tchau!